Olá os amigos que acessam o canal que é o Adil, o vídeo é informativo. No banco original você tem duas formas de alugar a máquina. Na conta pessoa física as máquinas são da Cielo. Na conta pessoa jurídica, que é essa daqui, as máquinas são do Santander. Eles têm parceria com a Jetnet. 7. Alugue sua Jetnet com condições imperdíveis. Taxas especiais por lá ou adi. Olha que bom! O negócio alugue a máquina Jetnet ideal para o seu negócio e tenha taxas diferenciadas para receber suas vendas em até dois dias, além de mensalidade que pode ser gratuita. Mensalidade R$ 79,90. Faturamento a partir de R$ 4 mil no mês. A mensalidade fica grátis se você faturar esses R$ 4 mil por mês. O débito 1,89%. O crédito à vista 3,99%. Essas porcentagens, depois que o juro aumentou, que tudo está acontecendo com a economia do país, as taxas ficaram realmente bem altas das máquinas. Mas o mercado pago está lá, o mercado pago está ali naquele nível bom, que é para mim uma das melhores agora no momento. Seguido ali pela Infinity Pay, que ficou um pouquinho seguindo. E o PagSeguro. No momento é as melhores máquinas para ter. Faturamento de R$ 1.500 no mês e mensalidade grátis se faturar R$ 1.500. Aí as taxas são as mesmas, tá? Então, eles também, essa Jetnet também tem a venda dela, né? Só que com a venda as taxas ficam maiores. Aqui é pelo banco original, tá? Sendo que aqui é para a conta de empresa. Quando você vai pegar a máquina no original, pela conta pessoa física, aí as máquinas são da Cielo. Porque nas duas oferecem a máquina. E lá no Inter, as máquinas é Granito. Que foi o Banco Inter que comprou a empresa de máquinas do BTG. É isso aí, o vídeo é informativo. É bom, é só para vocês ir comparando, né? Para ver, né? Não quer dizer que vai fazer. Eu mesmo, francamente, nunca, nunca, nunca mais eu alugo máquina. Deus me livre, eu compro a máquina. Mas alugar, não? Não quero alugar o de máquina nenhum. Mesmo que a porcentagem seja um pouquinho mais alta, eu prefiro comprar a máquina. E a máquina ser minha particular do que alugar. É isso aí, gente. É só o que eu tenho para dizer nesse momento. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, só assiste seus links. Se eu deixo no canal, eu vou executar sua conta sem feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional de 4G. Moderninha X também. Então, PagFone também, que ainda está na promoção, viu? Muito boa o PagFone. É excelente como celular, como máquina. Como conta, está lá. Muito bom. Deixo o link também aí. Agora só tem um dourado. Eu não sei se eles estão esperando que chegue as outras cores. Ou não sei se eles estão esperando que acabe o estoque do PagFone dourado para aumentar o preço. Mas agora, nesse momento, só tem o dourado. O azul e o cinza acabou. Mas eu indico, super indico a compra também do PagFone. O PagFone é Moderninha Smart, é Moderninha Point. Mercado Pago Point Smart também indica. Máquina incrível. Adoro usar a minha máquina Android do Mercado Pago. Tudo que eu tenho lá no Mercado Pago, eu gosto também demais. Eu sei que aqui é do original. Mas eu vou ser sincero a vocês. Lá, é claro que é muito melhor comprar uma máquina do Mercado Pago. Ou então do PagFone. Qualquer uma das duas que você comprar, você está fazendo um super negócio. Liberdade, máquinas boas, taxas boas e pronto. Tudo moderno é o melhor local que você pode ir. Quem quer ficar sem compromisso de aluguel. Se inscreva no canal, dê um joinha. Obrigado a todos. Comprar a máquina é o meu perfil. Tamo juntos. Vamos em frente. Que coisa vai acontecendo. Tchau, tchau. Um abraço. Comentem. E dê o likezinho.